E aí Ai ai ai, eu já vou tomar um banhinho Pra me desfescar Deixa eu ver se eu tô bem aqui Deixa eu ver se eu tô bem Deixa eu ver se eu tô bem Então eu já preparei ontem minha roupa Agora eu vou tomar um banhinho Que eu tô muito canseira, viu Ai, tô tomando minha roupa E viu Ai Ai Ai, tô muito canseira Pronto, eu já tomei meu banho Agora eu só vou trocar de roupa Ai Pronto, terminei Agora eu vou cortar minha filhinha Pra dar um banho nela, né Tá precisando muito Prontinho Agora deixa eu já trocar de roupa Aqui Ai, esqueci Cuidado minha filhinha 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 E o robozinho E o robozinho Tava te esperando Acordar, né robozinho E o robozinho Já tá feliz Nossa robozinho E o robozinho Ele enganou, né Sim mamãe Sim mamãe Sim mamãe E o robozinho E o robozinho E o robozinho E o robozinho Sim mamãe Que vamos nesse E o robozinho E aí P possui uma Calma, vamos pegar um de fruto, ó, esse daqui tá bom, tá bom? Sim, daí eu vou aguentar essa calça aqui então, deixa eu ver aqui, você quer esse? Tá, deixa eu ver aqui, pronto, vamos tomar agora um banho, filho, vamos lá, né, vamos Então, mamãe, então vamos lá, tomar um banho bem quentinho em você, tá bom tirar ovinho a chuva? Sim, mamãe, vamos, vamos lá tirar, que doce é, ui, tá filho, já tirou? Já, mamãe, então tá bom, vamos lá, filho, aqui Ui, filha, já tá bom, você tá bom, isso vai também ficar de lindinho, porque tá apertando o negócio quente, né? Que jeito, muito interessante, é mesmo? Fica levantadinha pra mamãe, tá bom Olha que linda, vamos passar a roupinha aqui de volta Mamãe tá com o nariz, vem, uhum Ih, filha, esqueceu de pôr esse primeiro pra depois pôr esse Ai, que quentinha Vamos pôr a sua pontuvinha aqui que eu acabei de guardar Ih, mamãe, vem, mamãe Tô indo Ah, não, não, não pode ir Agora vamos cuidar sua irmã, viu Filha, você já tá acordado? Ah, oi, mãe Eu já ia levantar, já Nossa, filha, mas já sim, mãe É porque eu me acordei em sono, viu E vai lançar o banho da roupa e você tomar banho, tá bom, mãe A gente vai tá esperando aqui, tá bom Ó, filha, você viu o patinete? Sim, mamãe Deixa eu cortar minhas coelhinhas aqui Eu tenho que tirar o colar Tirar a lua E a minha unigocinha aqui Quando eu fui nas festinhas lá na escola Eu fui de gatinho, mas eu não quis tirar porque eu amei Essa coisinha Ai, agora eu vou tirar tudo aqui, meu Deus Tô com muito sono Agora eu vou arrumar uma roupa assim pra mim Vou passar daqui, jogar minha mãe Deixar aqui, ó, na cama Ai, vou deixar... Gente, gente, que eu deixei Aqui, eu vou deixar aqui E essa blusinha aqui, pronto Ai, esqueci de pegar minha meia já, viu Ai, vou ir pra lá Prontinho, agora eu tô aqui já no banho Então eu vou também Eu vou tá com muito sono depois Ai, pronto Já terminei o meu banho Ai, tô com muita canseira Pronto Eu vou pôr só a minha calça Será que é o que é short? Então eu vou pôr aqui E a minha blusinha Ai, eu já tô bem feliz Não sei porquê, né Mas eu tô Mãe, olha Mãe, olha Mãe, filha, você tá combinando com eu Sim, mãe, é claro Mamãe, você deixa agora eu Jogar um pouquinho No meu celular E daí depois eu posso andar De patins Patins não, né, filha Patinete É Ai, eu não sei falar direito Ou esse daqui Tá bom, filho Você que sabe Obrigada, mamãe Eu te amo Tá, mas depois é pra fazer a sua atividade Tá bom, mamãe Então vai lá Tá Ai, pronto Deixa eu pegar aqui Filha Você tava ouvindo Que caiu alguma coisa ali na vizinha É verdade, mãe Mas não vou ficar fofocando, né, mãe Sim, filha Então vai lá E jogar Filha Vamos aqui Fazer seu mamar Ó Fica em pé aqui Que você tá em pé Pra Vamos mamar pra você Tá bom, filho Ai, ai Eu vou vir aqui Vou achar-nos com a mamãe Vou lá pra baixo Oi Mãe Oi, filho Não acertava nada Deixa eu pegar aqui Não Não Filha, para de brincar Vai, mamãe Tchau Ai, ai Mãezinha 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 Senta que vai Eu vou lá em cima Andar de patinete Tchau Toda sua irmã Tá lá na sala Ai, meu Deus Viu Só ela Ai, deixa eu ir lá Ah, oi Olá Você tá com uma voz diferente Eu vi o robo Ai, desculpa Eu estou Com tosse Entendi Entendi Onde que você vai? Ai, eu vou andar de patins 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 Não É Rebobard Isso Isso Mesmo Tchau Tchau Nossa, que legal A voz dela Ela é muito legal Agora Deixa eu Ficar aqui Ui Ui, ui Eu tenho medo Ui Ai Ai Só tá pra descer aqui Meu Deus Deixa eu Fazer aqui Pode segurar E vou descer Ai, ele é pesado Ai, ai Ai, cheguei Minha mãe Minha mãe não deixou Eu andar aqui Então eu vou andar aqui Fora Ui, ui Ai, meu Deus Quase que eu caio Ui Eu acho que eu vou esconder Filho Eu já te falei Quando eu andar aqui Senão você pode Quebrar as coisas daqui Ah, mãe Desculpa Só queria Lá um pouquinho Aqui Ó Aqui na colinha Você pode Tá bom Tá bom, mãe Mas eu só vou lá Porque a minha irmã Tá fazendo Tá, mas deixa eu Pro borde aqui Tá bom Realmente a minha mãe Não briga comigo, né Minha mãe Você já tomou? Sim Então vem Deixa eu pegar você E levar você, né Mãe Minha irmã Já tomou já Tá bom, filho Eu vou rodar aqui Toma em ela Tchau, mãe Agora eu vou andar Filho Não vai pra lá Ai Ô, meu Deus Só me complica Essas meninas Filho Eu pensei que você foi pra lá Não, mãe Se você falou Pra eu ir pra outro lugar Eu vou ficar aqui Ai, ai, ai Filho Cuidado E, gente Esse foi o vídeo Espero ser gostado Deixa o like Se inscreve Tchau Se você é inscrito Para mais vídeos Deixa o like Se inscreve Tchau Bye, bye Like Deixa o muito like Se inscreve Tchau E aí E aí E aí